Essas imagens são de ontem à noite, na sala de espera do Hospital Municipal Dr. Edgley Maciel, no bairro José Pinheiro. Tudo tranquilo. De repente, as pessoas começam a olhar para a porta de entrada e começa a correria. Pacientes que esperavam por atendimento procuram se esconder. Paciente que estava na cadeira de rodas é levada para outro setor. Essa correria foi por causa de um assalto na parte externa, mas dentro do prédio do hospital. Ladrões assaltaram o vigilante e tomaram um revólver. Na sequência, o vigilante entra de mãos para cima na sala de espera, na companhia de outros funcionários que também foram rendidos. Gustavo Espínola, supervisor do hospital, estava na unidade ontem à noite. Era 8 horas da noite, 8h30 para ser preciso. Estávamos aqui, normalmente, no atendimento. Eu estava lá dentro fazendo um relatório de passagem de plantão. Quando eu liguei para a saúde mental para saber algumas informações, eu disse que o hospital estava sendo assaltado. Quando eu me dirigi aqui para a recepção, já tinha acontecido. Chegaram dois rapazes a pé, um ficou do lado de fora, o outro arrodeou como se fosse ser atendido. No instante do ocorrido, o vigilante tinha acabado de sair, tinha ido beber água. Quando chegou aqui fora, foram abordados. Um do lado de fora. Ninguém se mexe, fica todo mundo paradinho, a gente só quer levar a arma. Ele ressalta que os ladrões não entraram nas salas nem assaltaram outras pessoas. Foi tudo aqui nessa parte externa, basicamente foi só para tomar a arma do vigilante. Porque só abordaram ele, tinha o pessoal do apoio aqui, gente aqui, crianças ali, tem uma família com crianças. E foi só apenas o vigilante que foi tomado de assalto. Os ladrões também levaram uma aliança do vigilante. Foi uma ação rápida. Uma ação rápida, mas depois é que a ficha cai, não é verdade? É verdade, é verdade. Na filmagem não pega a parte externa, pega só que o pessoal quando corre. Você vê correr o pessoal desesperado, procurando lugar para se esconder, para se defender. E o pessoal fica muito assustado depois. Após o assalto, o pessoal fica assustado, com medo. Enfim, não é fácil. O assalto que aconteceu ontem à noite aqui no hospital municipal do Dr. Edgley Maciel contra o vigilante Não foi um fato isolado. No dia 4 de fevereiro, uma sexta-feira pela manhã, dois bandidos numa moto chegaram na maternidade Elpide de Almeida e roubaram também a arma de um vigilante. Até agora, nesses dois casos, ninguém foi preso. A diretora do hospital, Piedade Vasconcelos, disse que é uma situação inesperada. Quando a Secretaria de Saúde nos proporcionou a segurança armada, a gente já acalma. Porque já tinha acontecido, assim, de algum vândalo chegar, tomar um celular, andar pelo setor. Mas aí viu a necessidade e a gente acha que pronto, agora estamos seguros. Mas é como eu disse para a empresa ontem, é difícil quando nós somos abordados com arma. Eles chegaram armados, o segurança estava armado, mas teve que ser rendido. Enfim, desestabiliza a equipe, né? Todo mundo nervoso, com medo. O medo, como você disse, a ficha cai e o medo vem à pele. Mas é assim, fé em Deus, estamos aqui, temos que seguir e que Deus abençoe que tenhamos segurança.